Deputado Paulo Fuleto. Presidente Rose, nós iremos dar entrada a um projeto de lei complementar que dispõe sobre a exclusão das despesas com o pessoal dos integrantes do Programa de Saúde da Família nos municípios dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Em resumo, o Programa de Saúde da Família se mostrou uma das grandes armas que nós temos para melhorar a saúde da população brasileira. Os pequenos municípios têm que aderir a esses programas nacionais. Eu ainda, essa semana, ouvi de um prefeito, o meu vizinho tem quatro programas de saúde da família, quatro equipes. Eu não posso ficar sem equipe porque, senão, a minha população me condena, reclama, diz que eu não estou colocando profissionais da área de saúde para atender a minha população. Por isso é que nós estamos justificando o nosso projeto de lei que o artigo 196 da Constituição consagrou a saúde como direito de todos e, como tal, considerou como dever de Estado assegurado de modo compartilhado pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios, aos quais cabem, respectivamente, a formulação e a execução nos planos estadual e local das políticas sociais. O estudo da Fundação Getúlio Vargas concluiu que os salários e encargos sociais dos profissionais que atuavam nos programas municipais de saúde da família chegam a 51% dos custos desse programa na formação de uma equipe base, enquanto que na formação de uma equipe ampliada chega a 65%. Optamos, em nosso projeto de lei complementar, por eleger a média entre as duas situações, estabelecendo, então, que estão excluídos os limites com gasto de pessoal nos municípios, o que se refere ao artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, nós não temos dúvida nenhuma que vamos facilitar a implantação, deputada Mauri, a Bahia deve ter muito desse problema, dos programas de saúde da família, principalmente nos pequenos municípios e eu conto com a compreensão dos nossos pares para nos ajudar para que esse projeto de lei complementar se concretize. Quero terminar chamando a atenção que o presidente Lula e a presidenta Dilma estão muito imbuídos para aumentar a nossa, o quantitativo de institutos federais de educação no Brasil. Ainda semana passada tivemos, para o Espírito Santo, contemplados com mais três unidades. Mas, nesse momento, os professores estão em greve quase no Brasil inteiro. Então, sabendo da preocupação que o ministro Fernando Haddad, que revolucionou a educação nesse país, educação superior, a educação técnica e tecnológica, tem para que nós possamos qualificar a população, a nossa juventude, principalmente, nós gostaríamos que o governo federal, através do ministro Fernando Haddad, dialogasse com a categoria dos professores dos institutos federais de educação superior, os IFES, antigas escolas técnicas, que estão paralisados. O salário está defasado e precisa, precisa de ser atendido para que nós possamos retomar a educação tecnológica.